Isso é um assalto. Faça grana. Sou pelado, não tenho nada. Eu quero levar o quê? Pô, passa o dedo aí. Eu quero o dedo. Colecionar o dedo. Me errei. Tá bom, vem cá. Venha conhecer aqui o Cafofo. Lar desse lar. Tá ali embaixo, ó. De frente com uma vista ali pro mar. Areinha, praiazinha. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? Olha lá que casal. Olha só. Show, hein, mansão. Então, aqui eu vou te cobrar um pequeno aluguel de 20 mil euros. Caraca! Por dia. Aluguel? Brincadeira. Você não tem nada aqui nesse povo. Ih, tenho nada. Tenho coisa que... Cara, é porque eu não catei muita coisa que eu tava sem mochila. Deixa eu ver aqui o que eu posso te dar. Vou te dar a minha motosserra aqui, ó. Pra você trabalhar. Caramba! Já é um jeito de matar bicho. Ih, caramba. Você catou? Peguei, peguei. Ah, bom. Eu pensei que tinha sumido. Vamos fazer a entra aqui? Vamos. E aí, Thiago, beleza? Beleza, Cronos. E aí? Tranquilo. Vamos lá. Isso aí eu trouxe, galera. É... Eu trouxe o Thiago aqui. É... Pra tá jogando Antarnit com a gente. E... Não sei se a gente vai jogar muitos episódios ainda, mas vamos ver, né, Thiago? Isso aí. Cronos, que roupa bonita que você tá usando. É, tô bonitão, né? É o rostinho do meu personagem. É sacana, ó. Não, na verdade, eu trouxe o Thiago aqui pra trabalho escravo. Vamos com a caléia, Thiago. Ele já me deu a... Como é que chama? Serra elétrica aqui pra pegar madeira. É. Vamos lá. Será que essa marrita tá boa pra derrubar árvore? Não sei, não. Eu sei que a serra elétrica é o melhor. Você pegou a carne, né? Peguei. Tô, pega aí você. Então, eu fico com o bacon, você fica com essa aí. Tá, beleza. Eu fico com o bacon. Quando acabar a munição, me avisa, tá? Porque eu tenho bala aqui pra... Você tem? Ah, beleza. A gente chegou na cidade, né? Ah, é? Nossa, que cidade pequena. Cadê? Peraí, tô chegando. Vambora, hein? Pode ir, pode ir. Aqui, opa. Outro animal. Aí, pode parar aqui. Pode parar aqui. Que isso, Cronos? Cuidado. Aí, parou. Você não tem o negócio que conserta o carro? Que o quê? Que conserta o carro. Ah, tá. Tem. Ai. Ai, desculpa. Eu não tinha visto. Não, o zumbi. Porque agora eu tenho com raiva. Atrás de você tem um monte. Caraca. E aí, acabou a munição também. Mas a série lá ficou. Nossa, você chamou todos os zumbis da cidade. É, então. E a gente já consegue a experiência. Olha aqui pra mim. Vai morrer aí. Eu tô roubando esses zumbis. Eu tirei tudo da vida e você mata, né? É. Eu vim pra finalizar. Aí, falta a experiência ainda. Tá, eu preciso de mais de 90 pra ter craft. E aí, eu tô com fome. Tá com fome? Muito bem. Aí, a gente vai achar alguma comida aqui. Ah, ele tem embandagem. Eu precisava. Você perdeu a vida aí? Nossa, achei... Ah, a serra. Agora sim. Pô, agora sim, hein? Aí sim. Nossa, achei katana também. Opa. Ah, agora eu tô. O que que você achou? Ah, cara. Eu acho que... Acho que esse bacon aqui tá frito, hein? Aham? Acho que eu tô com bacon frito aqui. Você tá com fome? Você é? Tô. Não sei como que eu tô com bacon frito. Eu acho que isso é bacon, né? Aí, véi. Cadê você? Ah, aqui perto dos zumbis que a gente matou. Tô te vendo aqui. Isso aí não é carne frita, não? Não, ela é... Tá... Tá... Crua. É, porque parecia com um bacon só aqui de outra cor. Achei que tava assado. É, porque é outro tipo de carne. É outro tipo, né? Cadê os zumbis? Acabou já? Acabou. Você chamou tudo da cidade? Tinha pouco aqui. Cara, eu acho que a gente precisa, pra fazer uma cama pra você, de duct tape. Ah, é? Se você ver aí, você pega. Eu acabei de pegar um aqui. Acho que é duct tape cloth. Ali, zumbi. O que a gente vai precisar? Opa! Cara, a coisa mais divertida do jogo é a doze. Mas a cidade é bem pequenininha, né? Sim. Leite estragado, uma mochila de escola. Acho que eu vou morrer. Ah, achei comida. Show boa. Sopa. Ai, a sopa é bom, hein? Cuidado atrás de você. Então, eu achei umas coisas boas aqui. Eu achei... Eu tô com um antibiótico e tô com um Purification Tablet. Recupera... Tira bastante radiação. Ah, fertilizante, cara. Sério? Aham. Bom, fertilizante é bom. Vou jogar o stick fora aqui, velho. Tô sem espaço. Eu nunca usei. Dá pra usar fertilizante? Eu nunca usei também, mas... É uma boa, né? A gente dá... Ah, semente de cenoura também. Legal. Só que agora eu tô sem espaço. Sem espaço nenhum. Você tem espaço aí pra pegar aqui a semente? Tem. Tem, eu vou aí pegar. Nossa, deu uma cortada agora na sua voz, né? É? É. Aí sim, hein? Tamo conseguindo comida. Cadê você? Tô perto do café. Ah, tô te vendo aí. Deixa eu ver. Tá um leador. Nossa, olha só. Soltou uma escada esse zumbi. É? Da hora. Aqui, ó. A semente. Você precisa de vida? Não, vida eu tô tranquilo. Tá. Tô com uma bandagem aqui também. Eu vou até passar. Cadê a semente? Tá aqui, ó. Pronto. Agora a gente precisa dos pontos de skills pra fazer o baú, né? É, deixa eu ver. E era bom a gente achar uma picareta, né? Isso. Falta 40 pra mim. Ah, mas se bem que agora a gente vai ter comida, né? Uhum. Então, acho que a picareta pode vir depois a gente fazer o foqueiro. Tá, então agora que a gente conseguiu comida, vamos voltar pra casa? Vamos. A gente conseguiu comida. Ah, não. Falta só ponto de skill, né? Ah, é verdade. Preciso de 40 só. Você precisa pra botar nível 2 do Craft? Sim. Ah, então tem zumbi aqui pra frente. A gente tem que pegar nosso carro e ir pra outra cidade. Olha o preço da banana, cara. Quanto? Aqui, 44,99. Caraca, tá caro, hein? Caramba. Olha o zumbi aqui, ó. Eu vou pegar o carro. Olha o zumbi aqui, ó. 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 Legenda por Sônia Ruberti